E aí, você falou de mim, vovozinho, de muitas gerações, não sou pai de uma, quando você me conheceu, você tinha que idade, você lembra? Cara, eu te conheci no seminário, cara, aqueles livrozinhos que você soltava toda semana, os pockets, eu tenho todos eles, então, o Seminário do Sul, você já foi falar no Seminário do Sul, aqui no Rio de Janeiro, o Seminário Batista do Sul do Brasil, naquela época, em 88, para quem não conhece, o mundo evangélico, você era o oráculo da Igreja Evangélica Brasileira, que ouvia o reformado gelado e o pentecostal xiita, todo mundo te ouvia, você havia um litígio teológico na Igreja Brasileira, vamos ouvir o oráculo que era Caio Fábio, e o Caio Fábio falou e era aquilo que o Caio Fábio não tinha dito, então, quem é daquele tempo lembra perfeitamente de quem era, quem está aqui e anterior a esse tempo, não sabe quem é o Caio Fábio, hoje um monte de gente com as quais eu me relaciono diz, pastor, quem é o Caio Fábio? Eu falei, o Caio Fábio é o vovô de nós todos, foi professor de muitos de nós e tal, eu não conheço, mas muita gente, vai lá para lá que você vai conhecendo, depois segue lá que você vai ver, o pessoal fala dele, é porque ele não cabe na caixinha, ele extrapola a caixinha, mas é o ser humano mais humano que a gente conhece na vida, e eu comecei a ouvir você em 1988, então tem mais de 30 anos, eu acho que eu tenho todos os seus livros, todos eles, na minha estante, toda lá você conhece meu gabinete, meus livros, acho que todos os seus livros estão lá, aí na década de 90 até 2000, a gente tomava café toda quinta-feira ali na Modern Salve. Foi a partir do ano 2000. 2000? A gente tomava café. Eu mudei de Niterói para Copacabana, aí fui abrir o Papo de Graça, aliás, o Café com Graça, que era lá no Posto 6, e a gente tomava café ou no Modern Sound, que já acabou, ou também numa cafeteria na esquina da minha casa, que também já acabou, que era, meu Deus, como é que chamava aquela cafeteria? Eu não lembro. Eu tomava muito café naquela cafeteria lá, demais, a gente tomou muito café. A gente chegava ali... Ela vinha para Brasília. Foi, a gente chegava ali umas nove horas e ficava até meio dia trocando ideia. Eu aprendendo, eu ouvindo, abrindo meu coração, eu chorando, falando besteira. Depois você foi para Brasília. Isso. Eu ia para Brasília uma vez por mês, eu estava aí falando contigo. É. No início você veio várias vezes. Foi. E durante o tempo... Que prazer. Durante o tempo que você estava... Durante o tempo que eu estava aí, eu fui na Betânia várias vezes. Exatamente. Tu vinha aqui uma vez por mês, a lua, um domingo, uma quarta. Durante um bom tempo, você vinha aqui todo mês. O pessoal sente falta de você, sente falta de você. Ah, dá meu beijo em todos, na Andréiazinha. Tem um monte deles aí. Tem um monte deles aí. Em toda moçada querida. Beijo em cada um. Está tudo aí no chat. É, que bom. Que alegria saber que essa moçada está toda aqui.